Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é É É É É É É Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente A gente tem uma gestão Liberdade Não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você Sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tenha o seu carro bom A sua casa, sua fazenda O seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus E cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Libre é Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu libertei Para sempre Amém Amém Para sempre Amém Tá na hora vivo Vem agora me julgar Jesus tira a tua algema E eu lhe quero te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Aleluia Deus só quer o nosso bem Hoje sou livre Hoje sou livre Para sempre Para sempre Amém 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 Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para resolver Descida hoje Cristo Que salva você Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje sou livre 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 Hoje sou livre Para sempre Amém 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 Para sempre 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 Amém Amém Para sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Todos exaltando Ao único Deus A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Venha Comigo Vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Venha Vamos juntos A Ele cantar Aleluia Venha Venha Comigo Vamos juntos Cantar Aleluia Venha Comigo Vamos juntos Cantar Aleluia 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 Não temas, se o teu barco está em alto mar Em trevas, tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus a poder A poder No sangue de Jesus a poder Sangue carnesse, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus a poder Não temas, a tempestade vai se acalmar Confia, dentro do barco Jesus está Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus a poder No sangue de Jesus a poder Sangue carnesse, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus a poder Sangue carnesse, purificador Sangue puro, puro sim No sangue de Jesus a poder Sangue carnesse, purificador A poder Deus tem feito grande obra Quanto à glorificação Não duvido tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está doçado Em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus Todo mal que está doçado Em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Está aqui Quem está fraco Sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Com tudo e fogo aqui descer E toda a igreja está Revestida de poder Aleluia O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está doçado Em alto o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Está aqui De Deus E é o Espírito de Deus O Espírito de Deus É o Espírito de Deus E é o Espírito de Deus Deus, eu vou orar, vou te pedir, pra me guardar, Deus, eu nada sou, vem meu Senhor, me ajudar, Quero vencer, tudo aqui, com teu poder, Deus, o mundo é mau, quero impedir, nossas ações, As tuas mãos, podem agir, pra eu vencer, se o inimigo me cerca, vai se arrepender, E se o vento soprar, Deus vai repreender, se o diabo se meter comigo, ele vai ver, vou vencer. O meu Deus não perde nunca, ele é campeão, eu sou amor e fico entregue tudo em suas mãos, Muitos anos esvadeceram Deus ao redor, é o Senhor. Cante um hino de vitória, ou memória, dá um glória, ele é o Senhor, nunca perdeu, Deus é vencedor, se alegre, tua bênção, nunca segura, ninguém toma, Deus te entregou, Deus te entregou, Ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Cante um hino de vitória, com demônio, dá um glória, Cante um hino de vitória, com demônio, dá um glória, Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor, ele é o Senhor. Todo crente espera um dia estar, na Nova Jerusalém. E cantar naquele grande foral, na Nova Jerusalém. Tem descanso preparado pra nós, na Nova Jerusalém. Tem o trono do Cordeiro também, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Sofrimento e doenças não tem, na Nova Jerusalém. Abraçar Jesus e dizer tudo bem, na Nova Jerusalém. Sem a humildade não entra ninguém, na Nova Jerusalém. Quero ver você cantando também, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Tenho liberdade, sempre estou sorrindo Sim, vivo feliz Eu tenho um motivo, é assim que eu vivo sim Ser feliz Deus na minha vida deu força querida sim Quero louvar O seu filho amado foi crucificado sim Pra me salvar Oh, Jesus é meu Oh, pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Volte agora, está chegando a hora, vem para Jesus Gosta de louvores, cura as tuas dores, sim, pode curar Não fique tristonho, venha ser risonho, vem se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Oh, 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 oh No trombone Salles Martins Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como um verde e não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado doar sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como um verde e não há Aleluia, 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 aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como um verde e não há Ele é um soberano como um verde e não há Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Aleluia, venha, vamos juntos a Ele cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia Quando Cristo expirou, a minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz, então levou Eu não me canso de contar, as maravilhas que operou Vou dizendo, Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém E se eu morro, vou com Cristo pro além O homem sofre porque é, Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando, Jesus Cristo é o Senhor E depois, envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém O homem sofre porque é, Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque é, Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque é, Jesus da força tem a fé É, Jesus da força tem a fé Viver, alegre e confiante nas promessas Viver, com o consolador na luz Nascer, da água e do Espírito Cantar, pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim, cantando sempre é Deus A nossa graça vem do alto, é paz perfeita Sem restrições, por quem comanda é o Senhor Jesus Jesus, Jesus é o dono da verdade Jesus, luz da felicidade Jesus, tem toda autoridade Jesus, repreende a maldade Viver, alegre e confiante nas promessas Viver, com o consolador na luz Nascer, da água e do Espírito Anda, pra sempre ao lado do Senhor Jesus Viva, Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus é o dono da verdade Jesus tem toda autoridade Jesus nos dá felicidade Jesus reprende a maldade Todos exaltando ao único Deus A gente canta todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o bem e não há Oh, aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, não encontra, fica a pena Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o bem e não há Aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o bem e não há Oh, aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o bem e não há Aleluia 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 Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai da Aqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Soledão Soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Pode sair Toda bala perdida Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria Toda idolatria Pode sair Toda bruxaria Toda bruxaria Sai Põe a mão na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Repressão Sai em nome de Jesus Amém A soledão A soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai depressão Em nome de Jesus Amém Amém Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido Não duvido Tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus 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 Vejo línguas repartidas, com luz e fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado em alto corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver teu Espírito operando em mim Dê contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Eu já errei Mas o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir Nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo Me tirar desse mundo E a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Eu nunca quis além de ser Eu nunca quis conseguir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho de qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Venho de qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Tenho a chave no império em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou um bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Tenho a chave do inferno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou um bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas, confie em mim Eu sou Jesus Há um sonho em meu coração Há um desejo para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera é lindo demais Um paraíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles eu vou cantar assim Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Ruas de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Eu também quero subir pra morar Nesta cidade eu vou habitar Pra chegar ali eu tenho que lutar Vai valer a pena Vai valer a pena quando eu lá chegar Todo se branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia a morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Ruas de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo Que lindo É a cidade de luz Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus Eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus Eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Yeah, ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu nasci pra vencer Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu andei sem destino Perdi a razão Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim O abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado O abismo sem fim O abismo sem fim A ponte entre a vida E a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma afagava Mas cuidando Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já é estima Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Você sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já é estima Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer Jesus é o único amigo E quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça Justiça ele fez por mim E estendeu a mão Quero ouvir vocês Vamos, vai Oh, 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 oh Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Quando você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que nunca é um vário Alguém morreu por mim Eu aceitei você e sou feliz Por isso eu canto hoje assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Se te arres Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transbordar Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Assim A sentir a Jesus Queres também ser feliz A sentir a Jesus Queres também ser feliz A sentir a Jesus 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 O que é que eu canto hoje? O que é que eu canto hoje? Digam assim comigo Ô Glória Tá fraco Vai Despedindo Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louvo a Deus sempre assim Ele é rei, vive ao meu lado, está sempre comigo Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu chamo, Ele responde, tudo vê É Jesus, vive ao meu lado, está sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo, livra-me, é o Senhor É poderoso, está sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz e vai cessar É o Senhor, é poderoso, está sempre comigo Não sou do mundo, sou de Deus Já fui comprado pelo céu Tenho um amigo, cante comigo Tenho um amigo, morreu na cruz Me deu uma vida, sim Jesus Oh, glória, oh, aleluia Senhor, o pordeiro do Senhor Oh, glória, oh, aleluia Para sempre a Ele dou Oh, glória, oh, aleluia Ao pordeiro do Senhor Oh, glória, oh, aleluia Cantando os anas a Ele dou Oh, glória, oh, glória Oh, glória, oh, aleluia Glória, oh, glória Oh, glória, oh, aleluia Oh, glória, oh, aleluia Se é o pordeiro do Senhor Oh, glória, oh, aleluia Para sempre a Ele dou Oh, glória, oh, aleluia Oh, glória, oh, aleluia Oh, glória, oh, aleluia Para sempre a Ele dou Oh, glória, oh, aleluia 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 Oh, glória, oh, glória, oh, glória Oh, glória, oh, glória, oh, glória Oh, glória, oh, glória, oh, glória 1, 2, 1, 2, 3 Tem fogo aqui, tem fogo aí Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de Sião A minha vida é essa, cantando todo dia Mas eu canto muito alegre, Jesus me dá muita alegria Amanhã é em Laimboiás, mas hoje eu canto feliz aqui Já ganhei o dedé pra Cristo, agora eu vou ganhar o Didi Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de Sião A Bíblia diz que Herodes padeceu Morreu comido de bicho, bem feito, porque não deu glória a Deus Crente Herodes Crente Herodes Lá no céu não entra não O trono de Deus é fogo Tem fogo, muito fogo em Sião Cante você Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de Sião Acabou É a glória Um, dois, três Um, dois, três Meu Deus, é forte e tremendo Poderoso, magnífico em poder Para sempre seja louvado o Seu nome Majestade divina e Senhor Terra e Céu sou eu E o trono de poder Para sempre Mudaste o meu viver Meu Deus As nações As nações irão te adorar Tu és Rei e Senhor do Universo Honre e glória a Ti, Senhor Oh, 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 oh Eu te amo 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 O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé, ninguém pode dizer sou, só ele é. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé, ninguém pode dizer sou, só ele é. O homem sofre porque quer. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé, ninguém pode dizer sou, só ele é. É mais bonito ainda. Hoje sou livre. Só quero nosso bem. Hoje sou livre. Amém. Jesus tira tua algema, ele quer te libertar. Cristo aceita a qualquer um pecador. Aceitou-me com carinho. Hoje livre, livre. Hoje estou, hoje estou, hoje estou livre. Hoje estou, hoje estou, hoje estou livre. Aleluia. Deus só quer. Hoje estou, hoje estou livre. Hoje estou, 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 hoje Onde Cristo irá julgar Deixe o céu e o inferno para escolher Decida hoje Cristo Que salva você Hoje sorri Hoje sorri Aleluia Eu só quero, só quero o nosso bem Hoje estou livre Livre, oh Hoje estou Para sempre, amém Amém Para sempre, sempre Sempre, 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 amém Para sempre Amém Aleluia Todos exaltando ao único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como o bem E não há Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como o bem E não há Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como o bem E não há Aleluia 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 Vamos juntos a ele cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegue chegar à luz Tu vais vencer Vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus A poder A poder No sangue de Jesus A poder Sangue Não temas A poder A poder A poder No sangue de Jesus A poder Sangue Sangue A poder Sangue No sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder No sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder No sangue de Jesus O 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 sangue de Jesus Ale FC O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus Oucent Pessoal A luz O sangue de Jesus Com a praza do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui Vejo línguas repartidas Com tudo e fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava no chão E o alto corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui 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 Deus, eu vou orar Vou te pedir Pra me guardar Deus, eu nada sou Vem meu Senhor Me ajudar Quero vencer Tudo aqui Com teu poder Deus, o mundo é mau Quero impedir Nossas ações As tuas mãos Podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me secar Vai se arrepender Se o vento soprar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo Ele vai ver Vou vencer O meu Deus O meu Deus não perde nunca Ele é campeão Eu só glorifico e trago Tudo em suas mãos Muitos anos Vai crescer O Deus da honra É o Senhor Cante o hino De vitória O memória Dá um glória Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Se alegre Tua bênção Tua bênção Tua segura Ninguém toma Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Cante um brilho de vitória, comemore, dá um glória. Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor. Ele é o Senhor. Todo crente espera um dia estar na Nova Jerusalém. E cantar naquele grande coral, na Nova Jerusalém. Tem descanso preparado pra nós, na Nova Jerusalém. Tem o trono do Cordeiro também, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Sofrimento e doenças não tem, na Nova Jerusalém. Abraçar Jesus. Abraçar Jesus e dizer tudo bem, na Nova Jerusalém. Sem a humildade. Sem a humildade não entra ninguém, na Nova Jerusalém. Quero ver. Quero ver você cantando também, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar. Na Nova Jerusalém. Natal faz Jerusalém, Natal faz Jerusalém, vou viver alegremente e bem, Natal faz Jerusalém. Natal faz Jerusalém, Natal faz Jerusalém, nunca mais vou ver o crente chorar, Natal faz Jerusalém. Natal faz Jerusalém, Natal faz Jerusalém, vou viver alegremente e bem, Natal faz Jerusalém, Natal faz Jerusalém. Natal faz Jerusalém, Natal faz Jerusalém. Natal faz Jerusalém, Natal faz Jerusalém. Tenho liberdade, sempre estou sorrindo, sim, vivo feliz. Eu tenho motivo, é assim que eu vivo, sim, ser feliz. Deus na minha vida, teu força querida, sim, quero louvar. O seu filho amado foi crucificado, sim, pra me salvar. Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Oh, 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 oh Volte agora, está chegando a hora, vem, fala Jesus Gosta de louvores, cura as tuas dores, sim, pode curar Não fique tristonho, venha ser risonho, vem, se alegra A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh-oh 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 No trombone Salles Martins Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado do a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Ele é um soberano como ele não há Ele é um soberano como ele não há Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Aleluia Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo E agora os braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé O homem sofre porque quer Viver Alegre e confiante nas promessas Viver Com o Consolador na luz Naser Da água e do Espírito Cantar Pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida A minha vida é assim cantando sempre a Deus A nossa graça vem do alto É paz perfeita Sem restrições Por quem comanda é o Senhor Jesus 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 É o dono da verdade Jesus Nos dá felicidade Jesus Tem toda autoridade Jesus Reprende a maldade Viver Viver Alegre e confiante nas promessas Viver Com o Consolador na luz Naser Da água e do Espírito Anda Pra sempre ao lado do Senhor Jesus É Viver Viva Jesus Viva Jesus E Ele Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus É o dono da verdade Jesus Tem toda autoridade Jesus Nos dá felicidade Jesus Reprende a maldade Todos exaltando A única Deus A gente canta Todo dia Dando glória Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente Um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Oh, aleluia Aleluia Venha comigo agora E vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Tu vai sofrer Procurando uma saída Um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Oh Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Oh Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha Vamos juntos pra Ele cantar Aleluia Venha Venha Comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia Depressão, chega em nome de Jesus, sai agora Chega de suicídio, pode sair toda a perturbação Vai embora, Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade pode sair Da minha família Vai embora, Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão, sai em nome de Jesus Soledão, sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte pode sair Todo laço de morte pode sair Toda bala perdida vai embora Eu te repreenda Eu te repreenda Vai embora, Deus te repreenda Vai ter que sair Sai em nome de Jesus Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão, sai em nome de Jesus Soledão, sai em nome de Jesus Soledão, sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Repressão, sai em nome de Jesus Repressão, sai em nome de Jesus A soledão, sai em nome de Jesus Todo mal, sai em nome de Jesus Todo mal, sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai depressão, em nome de Jesus Amém Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido, tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está doçado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus Está aqui 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 Vejo línguas repartidas O Espírito de Deus Como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui Quem está fraco Sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem está fraco Quem dá glória Está sentindo O poder de Deus Fluir É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Com luz e fogo aqui descer E toda igreja está revestida de poder Aleluia O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que estava lançado Minha alma do corpo já saiu Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero Preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito Operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença Eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia Aleluia Glória ao reino Aleluia Glória ao reino Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino Aleluia Glória ao reino Aleluia 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 Tudo por mim ele fez Eu já errei demais O Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel, foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer, hoje é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Quero falar de mim Parem pra me ouvir, eu sou Jesus Não sou de brincadeira Vejo qualquer barreira, eu sou a luz Sou forte e tremendo, falo e não me arrependo, eu sei fazer Vejo qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré, eu sou o leão Tenho a chave no inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo o inferno O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado Eu estou no meio dele, eu sou o Jesus Sou Jesus de Nazaré, eu sou o leão Sou Jesus de Nazaré, eu sou o leão Tenho a chave no inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o meio, sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado E eu estou no meio dele, eu sou o Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas, confie em mim Eu sou Jesus Eu sou Jesus Há um sonho em meu coração Há um desejo para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera é lindo demais O paraíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles Junto a eles Eu vou cantar assim Que lindo Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Que lindo Vou abraçar Vou abraçar meu Jesus Que lindo Que lindo Que lindo É a cidade de luz Eu também quero Eu também quero Subir pra morar Nesta cidade Nesta cidade Eu vou habitar Pra chegar Pra chegar ali Pra chegar ali Eu tenho que lutar Vai valer a pena Vai valer a pena Quando eu lá chegar Todo esse branco Todo esse branco Cantando ao Senhor Que lindo Que veio ao mundo Que veio ao mundo Por mim Se entregou Ao terceiro dia Ao terceiro dia A morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Rua de ouro e cristal Que lindo Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Se o Senhor é comigo Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo salvar de mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Yeah, ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu não vou não, 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 não Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu não vou mais deixar O inimigo não vai perder Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça, o abismo sem fim, loucuras, tristezas, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado em pincel, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava, mas cuida. Nas garras da morte o senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo, e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já é cima do mar, sou um dia de som, mas já fui temporal, fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui em cão, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão, alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já é cima do mar, sou um dia de som, mas já fui temporal, fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, hoje eu sou o oceão, hoje eu sou o oceão, alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amigo, ouça agora nesse hino, o que vou dizer, Jesus é o único amigo, e quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão, justiça ele fez por mim, e estendeu a mão. Quero ouvir vocês, vai. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Não, 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 não O que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer que nunca é um bar Alguém morreu por mim Eu aceitei hoje e sou feliz Por isso eu canto hoje assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz? Acertei a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transbordar Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador Salvador Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Oh 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 feliz Queres também ser feliz Assim Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Queres também ser feliz Diga-me assim comigo, ô glória! Tá fraco! Vai! Despedindo! Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louvo a Deus sempre assim Ele é rei, vive a meu lado, está sempre comigo Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu chamo, Ele responde, tudo vê É Jesus, vive a meu lado, está sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Meu Deus é o meu escudo, livra-me, é o Senhor É poderoso, está sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz e vai cessar Olha, o Senhor é poderoso, está sempre comigo Não sou do mundo, sou de Deus Já foi encontrado pelo céu Tenho um amigo, cante comigo! Tenho um amigo, morreu na cruz Me deu a vida, sim, Jesus Oh, glória! Oh, aleluia! Senhor, o porteiro do Senhor Oh, glória! Oh, aleluia! 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 Glória, oh aleluia Se é o cordeiro do Senhor Glória, oh aleluia Para sempre, a Ele dou Só vocês A quem? De quem? Oh glória, oh aleluia Para sempre, a Ele dou Glória, oh aleluia Se é o cordeiro do Senhor Glória, oh aleluia Cantando os anas a Ele dou Glória, oh aleluia Oh aleluia Um, dois, um, dois, três Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião A minha vida é essa Cantando todo dia Mas eu canto muito alegre Jesus me dá muita alegria Amanhã é em Laimboiás Mas hoje eu canto feliz aqui Já ganhei o D.D. pra Cristo Agora eu vou ganhar o Didi Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião A Bíblia diz Que Herodes padeceu Morreu comido de bicho Bem feito Porque não deu glória a Deus Crente Herodes Lá no céu não entra, não O trono de Deus é fogo Muito fogo em Sião Cante você Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião Acabou! Outra hora Um, dois, três Meu Deus É forte e tremendo Poderoso Magnífico em poder Para sempre seja Louvado o Seu nome Majestade Divina Divina e Senhor Senhor Terra e Céu Sou eu E o trono de poder Para sempre Sou eu Mudar-se o meu viver Meu Deus Meu Deus As nações As nações irão te adorar Tu és Rei E Senhor Do universo Honra e glória A Ti Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Honra e glória a Ti, Senhor. Honra e glória a Ti, Senhor. Honra e glória a Ti. Honra e glória a Ti, Senhor. Apesar das decepções, eu Te chamei, eu Te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu Te chamei. Eu Te chamei. Deixa eu Te usar para curar, deixa eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te usar para curar, deixa eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que Te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu Te chamei. Eu Te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu Te chamei. Eu Te chamei. Deixa eu Te usar para curar, deixa eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que Te faz chorar. Enquanto eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te mandar, Tu irás onde eu Te colocar, Tu brilharás. Enquanto eu Te encheri. Enquanto eu Te encheri. Enquanto eu Te encheri. Enquanto eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que Te faz chorar. Enquanto eu Te usar para salvar. 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 Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Sei que não estou só, posso até descansar Repousar em Teus braços Em Teus braços Eu vou repousar Em Teus braços 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 Em Teus braços